Semana de paredão falso no BBB21 e o mais votado vai ficar em um quarto secreto. Quem será que a galera tá indicando nas ruas? Bora conferir? Na minha opinião, acredito que a Carla Dias possa sair, porque acredito muito que ela possa ser o Coringa do Big Brother hoje. Eu acho que é a Carla. Carla vai pro quarto. Eu acho que é a Carla. Dentre as opções, eu acho que é ela. Pela questão da proximidade dela com o Arthur, as brigas e tudo mais, eu acredito que ela, voltando pro jogo com muitas informações, ela possa movimentar bastante a casa. É assim, dentre as pessoas, as opções, eu acho ela a mais favorecida aí.